Pessoal, o Aécio parece que tem planos de serviço do Bolsonaro. Será que isso é uma boa ideia? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Parasita Estadista Libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, repare, essa notícia aqui é do Diário do Centro do Mundo. É um jornal da oposição, um jornal do PT. Porque eles provavelmente estão querendo jogar essa porque querem colar o Aécio, está com uma coisa meio queimada aí, eles já brigaram muito com o Aécio, coisa e tal. E, para eles, eles acham positivo ligar o Aécio a Bolsonaro e coisa e tal. Então, provavelmente, essa notícia aqui é só isso, é só especulação da esquerda para tentar jogar mais lama no Bolsonaro e coisa e tal. Mas, sinceramente, eu queria fazer umas observações sobre isso aqui. Isso aqui pode não ser uma má ideia, não, tá? Como eu falei para vocês... Bom, vamos ver o que está dito na notícia aqui de real. A gente não sabe se é real de verdade, porque, lógico, se é de oposição, é fake news a maior parte das coisas. Mas, olha só. Aqui está dizendo que Aécio Neves tem um plano ousado para voltar ao cenário nacional em 22. Serviço do Bolsonaro. Ele tem dito a aliados... Então, ou seja, aquele negócio, né? Disse-me-disse que não acha que tem algum político mais habilidoso que ele para compor a chapa presidencial e que Bolsonaro precisa dele se quiser vencer a eleição, coisa e tal. E aí, segundo eles, eles dizem que o problema é o PSDB. O PSDB não toparia apoiar Bolsonaro inteiro. Mas, em tese, ele consegue... O PSDB pode, em tese, ficar neutro na corrida presidencial do ano que vem e o Aécio, especificamente, ir lá para virar o vice do Bolsonaro. Isso garantiria que, pelo menos, uma parte significativa do PSDB acabaria embarcando neste governo. Então, assim, embora não vá... Certamente o PSDB de São Paulo, lá do Dória, vai querer... Bom, é toda aquela questão que a gente falou já no outro vídeo, a questão de quem é que vai ser... Qual vai ser o resultado da convenção do PSDB. Se o PSDB fechar com o Dória, não vai ter nada disso, com certeza. Vai estar o PSDB fechado com o Dória como candidato a presidente. Mas existe uma grande quantidade de pessoas dentro do PSDB, inclusive o Aécio, que quer escolher o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Só que o Eduardo Leite é meio que o candidato para não ter candidato. Eles sabem que o cara vai botar, vai entrar, não vai ser o candidato do PSDB, coisa e tal, mas só para fazer negociação em algum momento, cair fora em troca de apoio e coisa e tal. E pode ser justamente esse tipo de apoio. Ele pode cair fora e o Aécio integrar o vice do Bolsonaro e isso levar uma boa parte do PSDB. Não vai levar o PSDB todo, mas vai levar uma boa parte do PSDB. Isso, além de ser uma coisa boa para Bolsonaro, eu vou explicar porquê, isso acaba gerando um problema para o Dória, porque no final das contas ele vai acabar perdendo completamente a relevância dentro do PSDB. Provavelmente nessa situação ele acabaria saindo do PSDB. Não chega a ser curioso esse negócio? Que o PSDB tinha o Alckmin que está cogitando fazer serviço do Lula e tem agora o Aécio cogitando a serviço do Bolsonaro. Repara, o problema que eu falei para vocês do PSDB desde o início. No momento que Bolsonaro ganhou a presidência, o grande partido prejudicado não foi o PT. O PT perdeu, é verdade, perdeu, mas quem perdeu mais foi o PSDB, porque o PSDB perdeu a identidade que ele tinha. Ele era o anti-PT e agora meio que está ali num meio que não serve para nada. E se chegou num ponto em que eles tentaram derrubar o Bolsonaro justamente por conta disso, para o PSDB era muito importante torpedear o Bolsonaro, para ele não dar certo e coisa e tal, mas eles chegaram num ponto agora que Bolsonaro está muito forte. E é o que eu falei para vocês, apesar do pessoal estar chorando aí que não, Bolsonaro não tem chance ano que vem, não sei o que lá, perde de Lula, Lula é eleito com 300 mil por cento de votos no primeiro turno, não sei o que lá, apesar dessa ladainha toda, eles sabem que Bolsonaro é um candidato muito forte para o ano que vem. Eu acho que não tem ninguém contra ele, ninguém ganha dele, mas é aquele negócio, no mínimo um candidato forte ele é. E agora você começa a ver uma coisa no PSDB que pode ser justamente isso, o PSDB rachando e indo cada um para o seu lado. Repara, eu não acho que isso aqui seja uma má ideia para o Bolsonaro não. O Aécio Neves tem realmente uma base muito grande, ele traz muita gente do PSDB, e veja, não subestime esse negócio de você ter a base, você ter prefeito ajudando a eleger o presidente, ter governador, ter pessoal na base das cidades para eleger o presidente. Esse tipo de coisa, Bolsonaro não precisou contar com isso na primeira eleição dele, porque ele estava realmente com um favoritismo absoluto, mas agora que tem um monte de gente batendo nele, que tem um monte de gente criticando ele e coisa e tal, ele vai precisar desse tipo de ajuda. E esse tipo de coisa é fundamental na política brasileira, você ter o apoio de base, ter o prefeito da cidadezinha do interior que faz campanha para o presidente, ter o cara lá, o vereador lá, o deputado e coisa e tal, que faz campanha para o deputado, faz campanha para o presidente também. Esse tipo de coisa é fundamental. E o PSDB tem muito disso em Minas, e tem no Nordeste também uma coisa que Bolsonaro ainda falta, ele não consegue sensibilizar muita gente na política do Nordeste. Embora ele tenha aumentado o número de votos dele lá no Nordeste, ainda está muito longe do Lula, e ele não tem essa base por lá. Então ele sabe que ele vai enfrentar, primeiro, uma diminuição de votos no Sudeste e no Sul, embora ele continue com uma maioria folgada, ele vai diminuir isso, e ele não conseguiu conquistar tantos assim no Nordeste para fazer diferença. Esse é o grande desafio, e é por isso que o Bolsonaro já falou que o vice dele deve ser de Minas, deve ser um político que traga votos e que seja de Minas Gerais, que é um estado-chave, sempre foi. A gente viu aí nas pesquisas, em Minas Gerais o Bolsonaro ganha com folga do Lula, mas ele precisa ter muito voto no Sudeste e no Sul para poder compensar o Nordeste, que por mais que ele tenha melhorado por lá, ainda está muito longe de fazer frente ao Lula no Nordeste. Então, olha só, eu vou ser sincero com vocês, eu não acho uma boa escolha não. Ah, mas o pessoal vai bater no Bolsonaro porque vai acusar o Aécio de ladrão, que não sei o que lá, vai botar aquele áudio dele com o Joesley Batista, não sei o que lá, de pedindo dinheiro e coisa e tal. Olha só, no final das contas, corrupção para o vice. Não faz diferença. O vice é carona, o vice não manda nada. O vice... Olha o Morão aí. O Morão está lá, se não tivesse também não tem problema. É uma figura decorativa. A grande vantagem do vice é justamente ele ter esse negócio, de ter o apoio, e aí, lógico, vai ter lá, eles vão negociar nesse caso aí, um apoio em deputados, em governadores, esse tipo de coisa. Isso, evidentemente, é uma coisa que eles podem negociar. Então, assim, esse tipo de coisa pode ser uma boa saída. Eu acho que corrupção não pega sendo vice. Pode ser até uma coisa positiva, porque o nego vai tentar bater no Aécio, e o Aécio é vice, então não vai ter muito problema. Então, por até desviar um pouco a atenção do próprio Bolsonaro, que, embora não tenha nenhum escândalo de corrupção, não tenha nada significativo por aí, vocês sabem que, lógico, que eles vão repetir aquela ladainha, de rachadinha, de não sei o que lá, de covaxinha. É evidente que eles vão ficar repetindo essa ladainha, mesmo que não tenha nada a ver, eles vão continuar repetindo isso na eleição. E, de repente, o Aécio vira um para-raio para pegar essas coisas e acabe dispersando essas coisas. Agora, a grande vantagem aqui, e a grande vantagem mesmo que eu falei para vocês isso já há algum tempo, essa eleição do ano que vem vai ser uma corrida para o centro. Tanto o Lula, querendo fazer coisa com o Alckmin, quanto o Bolsonaro, querendo fazer chapa com o Aécio, fazem a mesma coisa. Vão para o centro. Tem que ir para o centro. Porque esse é o segredo do sucesso nessa eleição do ano que vem. Lógico, né? Para o Bolsonaro, a questão que mais importa é a economia. Como eu já falei para vocês. Economia. Se a economia estiver bem, Bolsonaro ganha, ele pode botar, sei lá, o diabo de vice, ele ganha a eleição. Pode botar qualquer coisa lá de vice. Pode botar o Lula de vice que ele ganha a eleição. Agora, se a economia estiver com algum problema, e existe possibilidade disso, vocês sabem, a oposição vai estar torpediando a economia o máximo que ele puder, que eles puderem. Então, existe a chance da economia ainda estar mais ou menos lá. Então, nesse caso, o Bolsonaro vai precisar de toda a ajuda possível. E, para isso, é fundamental ele ir para o centro. E, quando eu digo centro, não é o centrão, não. É o centro político, o centro espectro político. Ou seja, fazer chapa com o Aécio, que é lá da centro-esquerda, pode ser das melhores coisas. Por quê? Primeiro, porque a chapa mostra uma chapa mais neutra, menos de extrema-direita, como o pessoal gosta de falar. Fica uma chapa mais neutra. E, segundo, vice não manda porra nenhuma mesmo. Foda-se. Deixa o vice lá, o cara vai ficar lá, participando de cerimônia, bota algum cargo no horário para ele fazer alguma coisa e pronto. Não muda nada na prática. Então, na boa, embora isso daqui seja algo de folhetim de esquerda, provavelmente é mentira, eu não acho que é uma má ideia, não. Eu acho que Bolsonaro devia investir nisso daí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.